Uma comida deliciosa hoje, eu vou fazer brachola de porco, se faz sempre de boi, hoje eu vou fazer de porco, então, explicando, brachola é o bife a rolê, quem quiser já pede o bife cortado no açougue, eu vou cortar por causa de carne, eu gosto de mexer com carne, então eu vou começar cortando. Uma vez açougueira, sempre açougueira, só que estou perdendo ao contrário. Vai perder os dedos aí, vem. É, não tem que ir, não. Nosso plano de saúde venceu, não tem dia para pagar, então, agora é a Suiz. É Suiz? Agora que está saindo o bifão, corta mais, eu quero ver se cortar o dedo. Ah, mas vai ficar na vontade hoje mesmo, talvez você vai ficar na vontade. Olha. Eu vou tirar esse aqui que ficou muito grossão, deixa eu as mais finas. Dá para fazer um cartão de melho aqui. O melhor. Esse aqui eu vou reservar, e esse aqui eu vou ter que virar. Vou pegar. Dois, três. Vou fazer quatro. E esse aqui eu guardo para outra coisa. Quando saiu o três que eu peguei quatro? Tá se perdendo nos bifes aí, mulher? Eu vou escolher para os melhores, eu te perdi. Espera aí, senhor. Eu vou guardar. E essa aqui eu vou ter que virar. Aqui eu vou colocar. É. Não bate nem nada, sem medo. Não pode bater neles, não. Não. Tá certo. Eu vou colocar um dentinho de alho amassado. É. Pode dar uma olhada. Uma pitadinha de chimichurri, assim. Quem não tiver. Quem não tiver, põe tempero a gosto. Uma pitadinha de tempero baiano. O que também é opcional. É opcional. Uma pitada de colorau. E para essa continha aqui, eu vou colocar meia colher de sal. E agora eu vou massagear. Líquido nenhum. Vinagre, limão. Líquido nenhum. Tempero bem. Massageia bem. Por que que eu quero pôr líquido? Explica. Eu quero pôr no... Eu vou fazer no molho depois. Ah, mas eu tô falando líquido no tempero. Por que que eu pôr? Ah, vinagre, essas coisas? Não. Não, é só temperinho de básico. Esse eu vou reservar, porque eu vou preparar o recheio. Ó, vai enrolar agora. Ó, vai preparar o recheio pra enrolar. É, isso que eu vou guardar. Tá certo então, meu anjinho. O pique, eu preciso de pimentão, o pimentão, a cenoura, vagem, cebola e o bacon. E o tomate é com o molho. Vou cortar o pimentão aqui. Vou fazer cinco pimentão e não vou guardar cinco, tira assim. Escuta, quem não gostar de pimentão, não põe, né, amorzinho? Quem não gostar de pimentão, não põe. Vai, tem cinco aqui. A cenoura também eu pico e corto ela de conflito, assim? Hum. Pega de duas, enrola o cebola, assim, ó. Ah, pega as pétalas. Duas pétalas, cada canabinha, né? Não sei, isso aqui tá vazia. Você quer dizer, espero que eu tô com o molho? Ah. Ah, cenoura. A cenoura também. Legal. A cenoura tá fresquinha, né? E o bacon, lasca-se também. É aquele que você fez de geladeira. É aquele que eu fiz de geladeira. Que é um bacon, um tolcinho defumado, o que a pessoa quiser chamar também, né? É. Aí vai do gosto de cada... Esse tipo. Me perguntar, quem quiser colocar um pedaço de calabresa, alguma coisa assim... Também pode colocar calabresa. Queijo. O queijo, ele some ali no meio, eu não sei qual é aquele queijo... Queijo quadro. Aí que ele dá mais certo. Agora eu vou rolar as piques. Mas já? Já. Tão rapidinho assim. Picadinho o quê? Nossa, não é difícil de fazer. Com o pimentão, pedaço de cebola, pedaço de cenoura, aí já se peticou. O bacon e o marraje. O queijo. Enrola aqui. E fecha no palito. Ah, tá. É só isso. Ah. É isso aqui. Brincou. Não? É uma brincadeira mesmo. Parece uma brincadeira. Eu gostei. É rapidinho, né? Oh. Pô, pra domingo, né? Pra hoje que é domingo. Um pratinho rápido, né, Ben? Acho que é muito pequenininho. Rápido, fácil. Põe o palitinho inteiro. Tá. Pegou um palitinho, botou aqui. Espeta, espeta, espeta e pronto. Tem uns que é maior e quem põe os três palitos, né? É pá, pegou no cenoura, então ele tá despedindo. Enviou no cenoura. Tem uma estrepada na cenoura. Eita. Continua. É? Tem que tirar. Não tem que pegar assim depois. Vem logo que acontece isso. Acontece. Vem logo que acontece isso. Vem logo que acontece. E vai espetando o palito à vontade, se quiser, né? Isso. Pra segurar, né? Olha aí, ó. Olha que bonitão. Aham. Pô, vai dar uns bratiolão, hein? Bratiolão. Foi. Foi. Olha os cachorrinhos hoje dos vizinhos, tá tudo assanhado, hein? Ah, eu já sabe. Vocês já sabem que é dia de passeio. É a história dos palitinhos, né, amor? É isso. Vai espetando até ficar firme, né? Ele pode ficar muito frouxo também, que ele abre na hora de cozinhar, né? Aham. Se quiser tampar a bundinha, tampa. Tampa o buraquinho da bunda. Ó, quem quiser costurar também. Ah, mas o palitinho segura, não segura. Aí, ó. Olha aqui. Olha aqui. Bonitos, né, amor? Gente, que grandão. Aham, aham. Então, agora aí, pra etapa da selagem. Da selagem. Então, tá bom. Vou pegar os temperos pra... A cor da panela. Então, vai esquentando aqui. Tudo que sobrou dali do... Tudo que sobrou. Eu pensei que você ia pôr tomate no meio da bratiola também. Tomate só. Ele desaparece aí. Ele é molinho, mas outras coisas mais duras, né? Aham. 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 Vai virar molho dentro. O pimentão usa bem, não vou por todo ele. Porque é muito. Aham. Ah, se não... Se não o gosto predomina, né, Anjo? É, senão tem que ser usado com parcimônia. Vou cortar o resto de raio aqui, cortar um pouco menor também. Esse pedaço de cebola, agora eu vou em madeira. Só frio? É! Não vai fugir não. O tomate. Aí, o que eu peguei? Pimentão, cenoura, as coisas. Então, já sobrou meio cebola e um pedaço de pimentão, né? O tempero. Aqui eu peguei meio grandão mesmo. Então, precisa aqui esse tempero. Um dente de alho. Uma xícara de molho de tomate. Conhaque. Não é para mim não? Não, você não pode. E vai um pouquinho só se precisar. Então, aqui eu vou... Vou dar uma selada nos biques, né? E o frigideiro já está esquentando, né? Está esquentando, mas ele está bem quente aí. Então, está bom. Vou colocar um pouco de óleo aqui, não é muito não. A frigideira tem que estar bem quente, né? Ou a panela que for fazer, né? Isso. Unha! Não é para você ter frigideira? Quase que não coube. Não é para você ter um fris. Mas você deixar aqui agora até, sei lá, sabe? Não é para você ter um fris. Está certo então. Já dá para virar, né amor? Dá para virar. Já dá para virar. Vou colocar um fris. Mas você é pequena. É pequena, viu? Só tem que comprar um fris. Um fris, um fris, um fris e um fris. Ficou muito grande. Dá um fris. Aí que é gostoso, né? Agora você vai ganhar. Vai, querido. Aham. Já selou o bairro d'á. Agora é hora da delícia. Ah, meu Deus, isso é bom demais! Cuidado, gente, pra não botar fogo no... Ué? Ué, é rápido, é grande! É pouco de fogo de conhaque, mas é bom! E agora? Agora eu vou feitar, feitar aquilo de conhaque aqui, ela vai pegar o sabor na carne mesmo. Deu uma trombada, se a pedideira é curta, então ela não solta todo o fogo, né? Uhum. Depois que eu frandei, eu deixei aqui mais um minutinho, não foi mais frio. Agora eu vou tirar! E a fumateira... Toma, vamos voltar! Agora você tira todos daí? Vou tirar todos daí! E agora, desce um casquinho da fechira aqui, que eu vou ficar o chefeiro. E vai dar uma fritadinha agora, né? Dá uma fritadinha mesmo! Tá bom! Ó! Aqui pra fritar, eu coloquei mais duas colheres de milho. Ó! Essa carne é lá tudo! Aham! O ar-tomate, a cenoura e a vagem! Isso! Refoga mais um pouquinho! Refoga mais um pouquinho! Refoga mais um pouquinho! Refoga muito bem! Porque ela vai cozinhar também, né? Aham! Aqui eu vou pôr na borda! E um pouquinho de sal! Aham! Vou ficar aí com sal! Vou ficar aí com sal! Só pra fechar esse aqui! Sim! E colorau! Meia colher de colorau! Um molho de tomate! 2 xícaras de água! 2 xícaras de água! E agora? Aham! Eu vou colocar na pressão! Vai tudo pro panel de pressão agora dos bilhos! Ajeitou bem! Uhum! Agora eu vou jogar essa coisa nunca aqui em cima! Ó! O molho! O molho! Nossa! Ele quase cobriu! Aham! Certo! Agora vai pra pressão! Aí é... Depois a gente volta! Falando quanto tempo ficou! Pegar tudo só na pique! Não pode perder nada, né? Agora vai pro panela e vai tampar! Aí a gente volta! Falando quanto tempo ficou! Né? Benzinho! Agora eu vou tampar na pressão! Aham! A hora que fizer xí! Aí a gente conta o tempo! Isso! Ó! Ficou 35 minutos aqui no fogo! Agora eu vou tirar a pressão de água! De novo gente! Peça desculpa do barulho! Viu? De novo não! Na percepção! Que sabor que o ai está varvendo! Olha! Que bonitinho aqui! Se eu pegar uma grifinha muito grande viu! Ihihih! Agora eu vou tirar os palitos dele. Pode demorar o tempo que for. Ele teitou o tempo do mundo. Cuidado com os dedos queimados. Queima a mão. Queima a mão. Ah tá bonitão. Queima a mão é. Vai ser demorado. Até ela tirar todos os palitos. A gente já dormiu. Acabou vontade de comer. Até parece. Que vai acabar a vontade de comer. A parede é fácil de tirar. Só procurar tirar todos. Pra não querer trepar a boca. Já pensou, Anjo? Queimou a mão. Ih, não queimou. Bonitão. Você adora ver queimar a mão, né? Ah, mão de cozinhar não queima. Como você fala. Ah, é? Você entende? Por esse lado. Olha que linda. Olha que linda. que explodiu. Gente. Isso para o almoço de domingo, hein, Anjo? Pessoal, faz aí. Dá até a frita de pão, né? Nós não vamos ver como que fica dentro? Você vai deixar a gente tirar curiosidade, meu Anjo? É, não vou deixar ninguém com vontade de comer, não. Ah, bom. Mas não vou mesmo. Fica muito bom. Nossa, uma prata é tão grande, né? Hahaha. Não esquecendo. Ficou 35 minutos no fogo. Nossa, que coisa linda, gente. Olha aqui. Olha só. Mas é que vocês não vão fazer no domingo agora? Que é muito bom, né? Façam a receitinha Que fica muito boa, muito saborosa E se aproveite, se inscreva Compartilhe, comente Dê muito like E façam essa delícia E tchau E se inscrevam no canal, gente